Em novembro de 2020, Holiday foi trocado para o Milwaukee Bucks em um movimento que visava reforçar a equipe Salvou o bumbum do Yannis, ele foi o fiel da balança, assim como ele salvou do Teiro e do Brown, né? Isso não é vergonha nenhuma Drew Holiday, de herói na quadra, herói na vida Tenho certeza que muita gente não conhece a história do Drew Holiday e vai conhecer agora Vambora Você conhece a história do homem por trás das jogadas espetaculares, das defesas impenetráveis E da liderança silenciosa que transformou equipes inteiras em NBA Mas não é apenas dentro das quadras que Drew Holiday se destaca Sua história de resiliência, amor e superação é uma das mais inspiradoras no mundo dos esportes Desde suas conquistas no Philadelphia 76ers, passando pela glória no Milwaukee Bucks Até sua chegada ao lendário Boston Celtics, a trajetória de Drew é repleta de momentos que você precisa conhecer E se isso não fosse suficiente, prepare-se para conhecer o lado pessoal dessa estrela da NBA Um lado que envolve um verdadeiro ato de coragem e amor incondicional Quando sua esposa, Lauren Holiday, enfrentou um desafio de vida ou morte Drew Handel Holiday nasceu em 12 de junho de 1990 em Los Angeles, Califórnia Ele cresceu em uma família com forte tradição no basquete Seus pais, Sean e Toya Holiday, ambos jogaram basquete universitário Sean jogou na Arizona State University, enquanto Toya foi uma jogadora de destaque na Louisiana State University Drew tem dois irmãos, Justin e Aaron, que também são jogadores profissionais de basquete da NBA Holiday frequentou a Campbell Hall School em North Hollywood, onde rapidamente se destacou como um dos melhores jogadores de basquete no médio dos Estados Unidos Ele levou sua equipe a um recorde de 31 vitórias e 5 derrotas ao título da Divisão 4 Estadual da Califórnia em 2008 Durante seu último ano, ele teve média de 25,9 pontos, 11,2 rebotes e 6,9 assistências Tendo 4,8 roubos de bola por jogo, sendo nomeado McDonald's All-American Holiday jogou uma temporada de basquete universitário pela UCLA Eu nem sabia que ia jogar no UCLA, mano E ele jogou ao lado de Darren Collison e contribuiu significamente para a equipe Ele teve média de 8,5 pontos, 3,8 assistências e 3,7 rebotes por jogo Embora tenha jogado apenas uma temporada universitária, seu desempenho chamou a atenção dos olheiros da NBA Drew Holiday foi selecionado pelo Philadelphia Seven Sixers como a 17ª escolha geral no draft da NBA de 2009 Em sua temporada de estreia, ele mostrou flashes de seu potencial Ganhando mais tempo de jogo à medida que a temporada avançava Durante a temporada 2011-2012, ele teve um desempenho notável Ajudando os Seven Sixers a chegarem semifinais da Conferência Leste Na temporada 12-13, Holiday teve um grande salto em sua carreira Com média de 17,7 pontos, 8 assistências e 4,2 rebotes por jogo Sendo nomeado para o NBA All-Star pela primeira vez Ele se tornou o mais jovem jogador da história dos Seven Sixers a ser nomeado All-Star Em 2013, Holiday foi trocado para o Pelicano Pelicans Em um movimento que visava fortalecer a equipe ao redor da jovem estrela Anthony Davis Sua primeira temporada com os Pelicans foi promissora Mas foi interrompida por uma lesão na perna que o afastou de grande parte da temporada Mesmo assim, ele teve média de 14,3 pontos, 7,9 assistências e 4,2 rebotes por jogo Nos anos seguintes, Holiday continua a ser um jogador impactante quanto saudável Mostrando ser um dos melhores defensores de perímetro da liga Em 2015, ele foi nomeado para o segundo time de defesa da NBA Destacando-se como um dos principais defensores da NBA Em 2016, a esposa de Drew Holiday, Lauren Holiday, ex-jogadora da seleção dos Estados Unidos de futebol e medalhista olímpica Foi diagnosticada com um tumor cerebral enquanto estava grávida do primeiro filho do casal Drew decidiu se afastar do basquete para cuidar de Lauren durante esse período difícil A decisão de Drew de priorizar sua família lhe trouxe enorme respeito dentro e fora das quadras E felizmente a operação de Lauren foi bem sucedida E ela... Pô, desculpa Pô, olha como ele tá bonito pra caralho, filho Eu não queria falar pra não ficar tarde respeitosa É, tipo assim, porque não é um momento pra falar Vamos falar uma coisa O cabelo muda muito a pessoa, né? Ele com o cabelo curtinho era bonito já Mas era um comunzinho, né? Aqui tem o sals, né? Agora com esse dread, puta que merda E acho que esse bagulho dela Acho que o B.O. todo foi que quando ela descobriu o tumor cerebral Ela tava grávida E aí ela não quis operar pra não correr o risco de dar bebê Então ela levou a gestação até o fim Sabendo que o tumor podia agravar e piorar E só... Ela poderia vir aí de base no bebê É, o bebê viver Sim Ela só quis operar depois que a bebê nascesse, entendeu? Pra não correr o risco de perder a bebê Que ela poderia ter ido de beijo assim mesmo Infelizmente a operação de Lauren foi bem sucedida E ela se recuperou completamente Dando luz a uma menina saudável Chamada Drew Tyler Holliday Em novembro de 2020 Holliday foi trocado para o Milwaukee Bucks Em um movimento que visava reforçar a equipe Salvou o bumbum do Yannis Ele foi o fiel da balança Assim como ele salvou do Teiro e do Brown, né? Isso não é vergonha nenhuma Pior redor de Yannis anteitou como Sua chegada teve um impacto imediato Proporcionando uma defesa de elite e liderança no time Na temporada 2021 Holliday foi crucial para o sucesso dos Bucks nos playoffs Ele teve um desempenho espetacular Principalmente nas finais de NBA contra o Phoenix Suns Sua defesa sufocante e habilidade de playmaking Foram fundamentais para a vitória dos Bucks em seis jogos Conquistando o primeiro título da NBA da franquia em 50 anos Durante as finais Holliday teve um momento memorável no jogo 5 Quando roubou a bola de Devin Booker nos segundos finais E fez um alley-oop para Yannis anteitou como Selando a vitória crucial para os Bucks Vale lembrar que o Phoenix tomou a virada, né? Rodando de 2 a 0 e perdeu quatro jogos seguidos Sim, tem torcedor do Suns que chora até hoje Falando que essa bola que ele roubou foi... Foi falta? E eu quero que você foda, né? Sua perdação ao longo dos playoffs Ele rendeu elogios por sua defesa E capacidade de elevar o jogo em momentos decisivos Holliday foi amplamente reconhecido por seu jogo Durante a temporada nos playoffs Recebendo elogios por seu trabalho defensivo E habilidade em momentos cruciais Ele foi nomeado para o NBA All-Defense First Team E recebeu o NBA em momentos cruciais Ele foi nomeado para... Olha quem tá aqui Ele mesmo Time Lord Para o NBA All-Defense First Team E recebeu o NBA Sportsman's Award Ele também foi premiado como o Companheiro de Equipe do ano Destacando sua importância não apenas como jogador Mas também como companheiro de equipe Em 2023, Holliday foi trocado para o Boston Celtics Onde se esperava que ele trouxesse sua experiência e habilidade defensivas Para ajudar a equipe a competir por um título Sua chegada foi vista como um movimento estratégico Para fortalecer o perímetro defensivo E adicionar mais um jogador com mentalidade de campeão ao elenco dos Celtics Nos Celtics, Holliday se juntou a um núcleo talentoso Que inclui Jason Tate e Jalen Brown Com a esperança de levar a equipe a um campeonato Na primeira temporada regular de Drew Holliday com o Borjo Celtics Ele trouxe sua reconhecida combinação de habilidades ofensivas e defensivas Para um time talentoso em busca de um título Chegando à equipe com uma reputação sólida construída ao longo dos anos Especialmente após suas conquistas como o Oak Bucks Holliday rapidamente se estabeleceu como líder e peça-chave no esquema tático Muito fácil, muito fácil Holliday demonstrou sua capacidade de adaptação ao integrar-se rapidamente ao sistema de jogo dos Celtics Sobre a liderança do técnico Joe Mazur Ele se encaixou perfeitamente na rotação da equipe Ajudando a equilibrar a ofensiva e a defensiva do time Sua versatilidade permitiu que ele desempenhasse múltiplos papéis Desde o principal armador até o defensor de perímetro implacável Um dos aspectos mais valiosos da chegada de Holliday foi sua liderança veterana Em um time que já contava com estrelas como Dayton e Brow, mais estrelas jovens Essa liderança Dayton muito foda A experiência e a calma de Drew em momentos cruciais foram inestimáveis Ele se tornou um mentor para os jogadores mais jovens e ajudou a fortalecer o espírito de equipe no vestiário Pô, muito foda Baita texto Ele mandou o ataque, mas também contribuiu significativamente com seus pontos Ele aproveitou bem as oportunidades de pick and roll E foi eficaz tanto nos arremessos de média distância quanto nos tiros de 3 pontos Além disso, sua capacidade de infiltração e finalização próximo ao aro Adicionou uma dimensão extra ao ataque dos Celtics Defensivamente, Drew manteve seu status de um dos melhores guardiões da NBA Ele continuou a travar duelos intensos contra os melhores jogadores da liga Frequentemente enfrentando e limitando os armadores e alas adversárias Sua habilidade para roubar a bola e contestar arremessos foi crucial para os Celtics Que se beneficiaram de sua capacidade para transformar a defesa em ataque rapidamente No entanto, a temporada não foi sem desafios Como qualquer equipe que busca integrar um novo jogador de calibre austral Houve um período de ajuste em alguns jogos difíceis Mas a resiliência e a ética de trabalho de Holiday Juntamente com seu compromisso com excelência Ajudaram a superar essas dificuldades e a consolidar sua posição como uma peça fundamental do time Fora das quadras, Drew e Lauren Holiday são conhecidos por seu trabalho filantrópico Caralho, é sempre no momento mais complicado Caralho, olha o salsa que ele vem, filho Tá malu! E a consolidar sua posição como uma peça fundamental do time Fora das quadras, Drew e Lauren Holiday são conhecidos por seu trabalho filantrópico O casal criou Drew and Lauren Holiday Social Justice and Impact Fund Focado em combater a desigualdade racial e social Eles têm se dedicado a causas comunitárias e têm um impacto significativo em muitas vidas Em 2020, Drew Holiday doou o restante do seu salário da temporada da NBA para o fundo Demonstrando seu compromisso com a justiça social e a mudança política Drew Holiday era a peça que faltava para esse elenco do Boston Celtics almejar coisas maiores Tanto é que nas finais de 2024 até o jogo 3 Drew é o favorito para vencer o MVP das finais Com seu impacto imediato, eficiência nos alimentos e defesa sufocante e lucadeiro A tarjetória de Drew Holiday na NBA é marcada por conquistas notáveis Tanto dentro quanto fora das quadras Seu dedicação à família, especialmente durante o período difícil da doença de sua esposa E seu impacto positivo nas equipes em que jogou Consolidaram sua reputação como um dos jogadores mais respeitados da liga Com sua chegada ao Boston Celtics, Holiday continua a ser uma figura influente E um jogador essencial em busca de mais sucesso na NBA Sua carreira é um exemplo de resiliência, dedicação e liderança Tanto como atleta, como ser humano Pô, e assim, foi um baita vídeo, né? Eu acho que ele postou esse vídeo hoje, não foi? Não, três dias atrás Cara, eu vou te falar, mano Pô, foi um baita texto que ele fez, mano, esse doidão aqui nesse vídeo E é claro que faltou o título para coroar, né? Mas assim, estava encaminhado, né? Só que, pô, mano A diferença que o Drew Holiday realmente fez, mano É meio que... não dá para mensurar muito A não ser que o Jalen Brown e o Jason Taylor falhem um pouco sobre isso, tá ligado? Mas, mano, muito foda, mano Que ele conseguiu mudar Eu acho que foi ele, né? Tipo assim, eu não vejo outra pessoa tendo esse impacto Eu acho que, claro, o Mazula também teve Mas, em maioria, ele trouxe essa mentalidade para o moleque Tipo, de não pensar muito nos números, nos títulos No que passou, se é vergonhoso, se não é, tá ligado? Pô, muito maneiro, mano Muito maneiro Tchau